Música Representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas reuniram a imprensa na tarde desta terça, 30 de agosto, para falar de uma possível paralisação e prisão do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador João Simões. A prisão pode acontecer caso o desembargador não cumpra a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, do direito dos eventuários de receber a gratificação judiciária de 50%, tomando como base de cálculos os vencimentos básicos do ano de 1994. De acordo com o advogado do sindicato, Samuel Calvocante, foram 16 anos de tramitação, tempo longo em relação ao trâmite dado às ações que beneficiam diretamente os magistrados. Ele afirma que o presidente do TJM continua enganando a categoria não pagando o que é devido. Ele disse que a lei já está revogada, que não existe mais amparo, que o direito está limitado até dezembro de 2007, e aponta que não vai pagar o valor devido na forma de pagamento. Então, com base nessa decisão do presidente do Tribunal de não cumprir uma ordem do STJ, é que nós vamos conversar com uma reclamação constitucional do STJ para obrigá-lo a cumprir a decisão daquele tribunal. Caso ele insista em não pagar, vai ser o caso de nós assistirmos até a prisão dele, porque a lei vale para qualquer um nesse país, também vale para o presidente do Tribunal de Justiça. Segundo a coordenadora-geral do sindicato, Elaldes de Paula, caso não haja o cumprimento do tribunal, será pedido a prisão do presidente João Simões. Em 2010, o ministro já havia comunicado à presidência do tribunal a incluir de imediato uma gratificação judiciária que ele reconheceu o direito dos serventuários de justiça, que são os escrivães, os escreventes e oficiais de justiça, de incorporar nos seus vencimentos essa gratificação. E essa gratificação que o tribunal não nos creditou, não nos creditava desde julho de 94. Então nós vamos buscar o direito de um tribunal superior. Você vê que esse tempo todo, 16 anos de luta para ver o direito reconhecido, ele foi notificado novamente agora, para novamente incorporar, e ele está resistindo. Hoje o sindicato comporta mais de 365 sindicalizados, e os valores a serem pagos ultrapassam os 50 milhões de reais. E aí E aí Obrigado.